Oi rapaziada, Brasil que é por cá, tava aqui quase acabando o dia, trouxeram um tratãozinho de esteira aqui, um 450, mesmo que tava lá em Lisboa, que pô, com a mangueira, aquela mangueira ali comigo, quem assistiu o vídeo lá, viu aí a mangueira estourando, é, tu serve pra cá, alguém tava trabalhando com ele, olha que prazer para que eles fizeram aqui, colocaram um papelão aqui pra cercar o frio, tô doido aí, não falo com você, é só Jesus da causa, estamos aqui botando quente aqui, o dia tá quase acabando pessoal, vamos ali, vamos ali embaixo fazer um backfill ali, dar uma acertadazinha, e boa, pra acabar o dia lá, graças a Deus, hoje, agora a batalha não tá ventando, não tá tão frio, tá mais ou menos bom, então vamos ali arrochar ali, né, vamos botar a pocana ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.